Shalom meus irmãos, a paz esteja com todos. Sejam bem-vindos aqui em Neemias Gomes. Amados, são quase 10 anos que nós temos trabalhado neste canal com escatologia, estudando as escrituras e em todos esses estudos nós temos apresentado evidências. Tem esse vídeo aqui, nós fizemos em 2018 com o título A Tribulação Já Começou. Veja, existe uma diferença entre tribulação e a grande tribulação. A Bíblia fala do princípio das dores, a Bíblia fala de um tempo difícil, os últimos tempos, tempos trabalhosos, esses termos são utilizados para o período que antecede a grande tribulação. Então, o que nós vamos tratar hoje é algo muito importante para que você leve em conta o que representa os acontecimentos que nós estamos vendo hoje no mundo. Quando nós fazemos um cálculo do triênio 2021, 2022 e 2023, nós vamos ter um resultado muito interessante. Será isso coincidência? Será obra do acaso? E nós temos feito trabalhos já há mais ou menos uns 5 anos sobre o ano 2023. Inclusive, nós vamos fazer num próximo vídeo um estudo aprofundado sobre o ano 2023. Mas o que eu quero que você observe comigo agora é o seguinte, e que isso me chamou muita atenção e você deve estar atento. Quando nós calculamos o triênio 2021, 2022 e 2023, nós vamos chegar a uma mesma conclusão numérica. Que conclusão é essa? Olha só que interessante. 2 com 2 com 2 igual a 6. O 0 é nulo, 2 com 2 com 2 novamente, de 2021, 2022 e 2023, igual a 6. O último numeral, 1, 2 e 3. 1 com 2 dá 3, 3 e 3 são 6. Nós temos 666. Nós vamos agora fazer um pequeno estudo nas escrituras sobre a grande tribulação 666, 2021 a 2023. E é melhor você prestar atenção, porque em cada ano desse será implantado um controle, uma agenda, será desenvolvida, que realmente representa uma dificuldade de existência, um cerco se fechando, onde a humanidade vai perder, pouco a pouco, paulatinamente, vai perder a liberdade, a vida como existia, até que os seres humanos não suportem mais e os céus intervenham, que o Messias volte. Então preste muita atenção. 2021 é o ano que começou com a imposição de uma picada, a picada da serpente é obrigatória. Isso é um movimento mundial. Centenas de milhões já receberam e só vai poder exercer atividades profissionais ou exercer o direito de ir e vir quem tiver essa picada. 2021 é o ano em que surge aí uma evolução do problema biológico que já existia, só que agora ele é mais robusto, parece que ele tomou esteroides. Ele é mais rápido, ele é mais perigoso. Então, nós viveremos a segunda rodada de lockdowns, confinamento, medidas restritivas mais rígidas ainda. Isso é 2021, gente. Isso é um período realmente de tribulação. Mas não é só isso, não. Eles já estão falando, eu já trouxe no canal Neemias Gomes, Bill Gates anunciando que só termina, se tudo seguir as rédeas deles à risca, só acaba o confinamento em 2022. Eles já deixaram claro. Isso se as expectativas de marcação do povo, vamos colocar nesses termos, porque não podemos falar abertamente, for alcançada. Então, o que nós veremos em 2022? Nós veremos o sistema do anticristo montado para que ele reine, um controle estabelecido para que ele governe, ele domine. 2023, e aliás, nós vamos fazer um documentário só sobre a data limite de 2023, que está presente nos simbolismos, nos filmes, está presente em desenhos animados, está presente em todos os lugares que apresentam o significado de 2023. Nós veremos neste ano o ápice do governo do anticristo. Mas, por que que nós temos também, além desse reino da besta, 2021, 2022, 2023, que equivale a 666, controle total, a marca, o número, e o nome da besta, nós temos as boas novas, que são, em 2023, nós teremos a conclusão de todas essas coisas. Porque nós vamos ver, em 2023, a libertação final, o retorno do rei, o Messias verdadeiro, virá para resgatar o seu povo. Porque eles já não aguentarão a opressão, a perseguição, o cerceamento da liberdade, expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de viver, direitos humanos básicos. Nós fomos feitos para ser livres e independentes. E, tudo isso vai chegar a um limite que não poderá mais ser ultrapassado em 2023. E, então, nós temos algo muito importante, queridos, que eu quero mostrar para vocês. Aqui, dentro das escrituras, olha que interessante. E nós vemos, assim, de uma maneira muito clara, muito maravilhosa, que o Eterno vai realmente agir para intervir em toda essa situação. O Eterno não vai deixar que essa situação continue. E nós falamos ontem, nesse canal, sobre como o Criador vai abreviar esses dias. E essa é a parte maravilhosa que o Criador que o Criador tem para nós. E, esse tempo de três anos e meio, que dura a tribulação, ele vai ser resumido para pouco mais de dois anos. E, se você não assistiu esse vídeo, assista, porque você vai compreender pelas profecias como esses dias serão abreviados. como eles vão passar correndo. O anticristo não vai ter nem tempo de coçar o nariz, porque eles vão passar rapidamente. O nosso Messias vai vir para nos resgatar, para nos buscar. E eu queria mostrar para vocês em um breve relato bíblico, o que está aqui na... Eu recomendo que você baixe a Bíblia Israelita, está no Play Store, é de graça. O que diz aqui em Mateus, capítulo 24, referente a esse período difícil. Podemos dizer que é 2021 a 2023. E uma das coisas importantes que nós não percebemos, geralmente, quando nós lemos a Bíblia, deixamos nas entrelinhas, passar as entrelinhas, deixamos muita coisa sem explicação quando nós fazemos a leitura da Bíblia, é esse trecho. Olha que interessante. Aqui diz assim, a partir do verso 4, porque muitos virão em meu nome, dizendo, verso 5, eu sou ungido, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras, rumores de guerras, e vejo que não vos perturbeis, porque é necessário que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, é isso que eu estou falando para você. É tribulação, é prova, ainda não é a grande tribulação. Verso 7, porquanto nação se levantará contra a nação, reino contra reino, e terá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. se você fizer aqui uma comparação, um paralelo com os selos do Apocalipse, que estão lá no capítulo, a partir do capítulo 5, capítulo 6, 7, você vai perceber que esses selos, queridos, já estão se cumprindo. Fomes, pestes, terremotos, nação contra nação, as guerras, mas o 8 diz, mas tudo isso é o princípio das dores. Então eles vos entregarão para serem desafligidos e vos matarão e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Agora note o verso 10. Então muitos serão escandalizados e entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. É nessa parte que eu quero comentar para vocês sobre o que vai acontecer agora nesse ano 2021 a 2023. A grande apostasia onde muitos são escandalizados onde muitos se apostaram da fé, o abandono, isso se dá, queridos, devido ao cerco que se fecha. Será pais contra filhos, filhos contra pais, cônjuges contra cônjuges. E o Messias diz que os inimigos de um homem seriam os da própria casa. Amigos trairão. Por que, queridos? Porque esse cerco que está se fechando de 2021 a 2023 ele vai separar dois grupos de pessoas, os fiéis e os infiéis, o joio e o trigo. E ele vai fazer com que as pessoas tomem uma posição. Elas se firmem. Já vemos muitos tomando uma posição pela semente da serpente. E alguns poucos tomando a posição pelos servos do Altíssimo, aqueles que andam em justiça e buscam guardar os mandamentos. Então, queridos, ficar ao lado daqueles que falam a verdade terá um preço. Eles vão começar com multas, com restrições, mas isso vai evoluir para prisões e até decretos de morte. E para aqueles que entregarem os seus irmãos, aqueles que traírem uns aos outros, haverá recompensas do Estado ou da ordem secular que está se estabelecendo. Então, esse é o momento de ter a nossa fé testada, de permanecermos firmes juntos com o Criador dos céus da Terra e com o seu povo. Por isso, 2021, 2022, 2023 serão anos probantes. A grande tribulação se aproxima e também junto com ela promessas de proteção e bênçãos para aqueles que são fiéis ao Eterno. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Vamos permanecer firmes até o fim. Vamos ser a resistência. Shalom, shalom. Até o próximo estudo sobre o ano 2023. E até o próximo estudo